Conosco aqui no estúdio do Jornal do Piauí, Elivaldo Barbosa novamente, a quem eu cumprimento. É isso, Tiago, boa tarde. Boa tarde para você que segue a nossa companhia. Paula Sampaio, boa tarde. Boa tarde, Tiago, e boa tarde, Elivaldo também, e ao público da TV Cidade Verde. Na companhia dos dois, a gente entrevista a partir de agora a Ellen Gera, diretor da Agência de Tecnologia da Informação do Estado. Boa tarde. Boa tarde, Tiago, Paula, Elivaldo. Seja bem-vindo aqui ao Jornal do Piauí. Bom, a gente começa falando com o senhor desse desafio de modernizar o Estado, as rotinas, e o senhor, agora já nesse início de gestão, buscando experiências exitosas em outras partes do Brasil, esteve no Estado de Mato Grosso e buscando informações para implantação do chamado governo digital. O que é isso, diretor? Tiago, a ideia do governo digital é a ideia de você poder levar o serviço público para a internet, para aplicativos, para que isso chegue cada vez mais próximo do cidadão. Hoje, o mais comum é o cidadão, a cidadã piauiense, eles procurarem o serviço público de forma presencial, sempre levando aquela pastinha com documento, tudo em papel, aí chega da entrada no protocolo, aí entra na secretaria, aí o servidor trabalha e depois vai dar a resposta para o cidadão. E muitas vezes esse processo fica indo de um lado para o outro e muitas vezes o cidadão acaba esperando aquela solução, aquela devolutiva do Estado. Então, a ideia é que o próprio cidadão possa gerenciar esse seu processo, ele mesmo, de forma eletrônica, por meio de um aplicativo ou de um site, ele possa entrar no governo, acessar aquilo que lhe é de interessante e o governo lhe responda por meio de computação, por meio de aplicativo. Então, nós vamos transformar, de fato, o governo do Estado para que o serviço público, principalmente aquilo que toca diretamente o cidadão, seja feito de forma eletrônica, de forma digital. Por isso que nós estamos chamando de transformação digital dos serviços públicos. Agora, um ponto importante, não é só a computação que vai resolver esse governo digital, é também a modernização dos processos, é a desburocratização do Estado para que o serviço seja cada vez mais ágil e aí sim a tecnologia possa ajudar o cidadão e a cidadã que procura o serviço público. Essa estratégia, diretor, pode resultar também na mudança e mudanças institucionais da Agência de Tecnologia da Informação? Hoje, ela é uma autarquia, mas essa estrutura organizacional pode dar suporte a essa missão tão ampla, tão vigorosa? Lisvaldo, já é uma definição do governo do Estado. Durante o período de transição, nós fizemos um estudo de qual era o departamento de tecnologia que deveria estar à disposição da população para aquilo que nós estamos buscando, para aquilo que foi defendido pelo nosso governador Rafael Fontes durante a campanha. Essa transformação digital é transversal em todas as áreas do governo e nós precisamos ter agilidade. E hoje, uma estatal, uma empresa pública, ela terá muito mais velocidade em permitir que a gente atinja esse governo digital proposto e aprovado pela população piauiense nas últimas eleições. Então, nós devemos encaminhar agora para a Assembleia Legislativa, um projeto de lei, para que a gente possa transformar a nossa autarquia, a ATI, em uma empresa de tecnologia da informação. Justamente, ter mais agilidade nos processos e nós podermos estar muito mais conectados com o estado da arte da tecnologia. Secretário, a diretor, na verdade, né? Me acostuma com a nova nomenclatura. A gente sempre conversa com outros secretários que falam que uma das metas do governador Rafael Fontes é essa melhoria nos serviços públicos e, segundo eles, isso passa diretamente por essa modernização, essa questão da digitalização de serviços. Então, aproveito que o senhor está aqui para perguntar. Até quando a população piauiense já pode esperar esses serviços digitais? Por exemplo, precisar protocolar alguma coisa, fazer algum cadastramento e não precisar se dirigir diretamente ao órgão, mas fazer do celular? Paula, hoje o modelo padrão é cada secretaria do estado ter o seu portal com o cidadão. Então, você vai no portal da fazenda, vai no portal da educação, no portal da administração, no portal do governo, etc. Então, a meta é que a gente tenha um portal único. De fato, a gente tem o Piauí Gov, o Pigov, ou o governo digital. E por meio de um único portal, de um único aplicativo, o cidadão tem acesso a tudo que ele precisa na interação com o serviço público. É claro que, para isso, você precisa resolver algumas questões antes. Primeiro, nós vamos realmente transformar a ATI em uma empresa. Nós estamos agora fazendo também todo um preparativo da plataforma de desenvolvimento desse governo digital. Algumas ações já são imediatas. Você já deve ter visto o nosso governador Rafael Fonteles falar que é determinação que a gente não use mais papel no serviço público, papel zero nas secretarias. E nós já temos uma experiência com o SEI, que é um sistema que permite que as secretarias possam ter os seus processos já de formas digitais. Inclusive, a própria Secretaria de Educação, da qual eu fiz parte, nós implementamos o SEI, funciona muito bem. Durante a pandemia foi o que permitiu que os processos não parassem, por exemplo, na Sedu, que foi o uso do SEI. E a Secretaria de Educação é um bom caso de sucesso, porque é uma secretaria grande. Então, se foi possível fazer na Secretaria de Educação, é possível fazer em todas as outras secretarias. A CEFA já tem também implementado essa filosofia do SEI, o INTERP. Alguns órgãos já estão com isso bem avançado. E nós vamos levar o SEI já de forma imediata para todo o governo do Estado, para que a gente possa reduzir essa necessidade, tanto da presença do cidadão, como também a presença física do processo, ou seja, eliminando assim o papel. Esse primeiro semestre vai ser, Paulo, um semestre que nós vamos trabalhar a infraestrutura, de fato. Então, precisamos ter o data center correto, adequado, para que o sistema tenha a estabilidade, tenha a disponibilidade adequada para o cidadão. Imagina um aplicativo como esse, que vai ser usado por todos e por todas. Então, ele precisa ter uma infraestrutura tanto de segurança, quanto também de performance. Não adianta a gente colocar o serviço na palma da mão, num aplicativo, num dispositivo móvel, ser inconsistente e não estar disponível quando a população precisa. Aí vai acabar tendo muito mais reclamação e o cidadão volta de forma presencial. Então, nós não queremos passar por esse problema. Então, nós estamos cuidando, nesse primeiro semestre, da infraestrutura de base da empresa de tecnologia de informação do nosso Estado, reforçando o nosso data center, para que ele tenha realmente a disponibilidade, escalabilidade necessária para o cidadão poder acessar o governo digital. Fizemos uma visita agora, nesta semana, no Mato Grosso. O Estado do Mato Grosso, é preciso reconhecer, ele fez um avanço importante nesse conceito de transformação digital. Lá tem tecnologias que são bastante interessantes. Inclusive, segue um modelo muito similar ao da Estônia, que foi utilizado aqui como referência pelo próprio programa de governo, do nosso governador Rafael Fonteles. Lá na Estônia, praticamente todos os serviços são digitais. Apenas casamento e separação é feito de forma presencial lá na Estônia. Aí você pode imaginar o porquê, não é realmente, mas talvez seja até melhor que fique assim. Mas, de fato, a nossa ideia é que a gente possa ter também todos os processos que interagem com o cidadão realizados de forma digital. Isso facilita a vida, dá mais agilidade de resposta. E, claro, não é só computação. É gente e processos mais modernos e menos burocráticos. Diretor, o senhor falou de reclamação. É impossível a gente não falar do DETRAN, Departamento Estadual de Trânsito. Talvez um dos sistemas mais demandados. E também que gera muita reclamação por inconsistência e, às vezes, até indisponibilidade. Há algo específico planejado para o Departamento de Trânsito? O DETRAN será a prioridade. Todo o sistema do DETRAN, toda a base de dados do DETRAN, fica hospedado hoje na sala-cofre, no data center da Agência de Tecnologia da Informação. É preciso você ter a infraestrutura adequada para que o sistema esteja sempre indisponível. E a gente elimine aquela fala que, muitas vezes, é dada ao usuário. O sistema está fora do ar. Então, nós vamos trabalhar para que a infraestrutura esteja adequada, para que o sistema não caia e o cidadão seja sempre bem atendido. Agora, eu quero só fazer aqui também, é importante falar sobre isso. O DETRAN, ao longo do tempo, ele foi também se transformando digitalmente. Hoje, nós já temos muitos serviços do DETRAN que são resolvidos de forma online. E, claro, nós vamos agora buscar qualificar esses processos. Nós já tivemos uma reunião técnica com a diretora do DETRAN, com a Luana Barradas, justamente para nós trabalharmos de forma colaborativa. Não tem como o DETRAN andar sozinho, então precisa mesmo da ATI, até porque somos nós que temos a base de dados e a hospedagem dos sistemas do DETRAN. E, internamente, a infraestrutura do DETRAN também vai passar por melhorias, para que, internamente, a rede do DETRAN funcione bem, para que o cidadão que precise ir ao DETRAN seja bem atendido. E preciso fazer também esse resgate, que durante esses dias, a diretora Luana Barradas já tomou algumas decisões lá no DETRAN, justamente buscando eliminar, de fato, o papel ali internamente no DETRAN e buscando realmente melhorar o acesso do cidadão. E podem ficar certos, nós vamos cuidar muito bem do DETRAN, com prioridade, para que a gente realmente permita que aquele cidadão que tem um veículo possa emitir os seus boletos, seja da taxa do IPVA, seja da multa, seja o licenciamento, a atualização da sua CNH. Nós vamos buscar para que todos esses serviços estejam presentes no nosso governo digital. Agora, a estrutura administrativa não se resume à Teresina, que tem um acesso às redes mais facilitado. E o interior do Estado, onde existem braços importantes da estrutura administrativa estadual, como será tratado nessa forma de concepção de governo digital? Elisvaldo, primeiro é importante destacar que nós também reconhecemos que existem muitas pessoas no Piauí que não têm acesso facilitado à internet. Embora a gente tenha um número de que 80% da população do Piauí tem acesso à internet, nem sempre ela é aquela internet de qualidade. Então, nos municípios, nós colocaremos, nós iremos implantar pontos de atendimento também. Como se fosse um caixa eletrônico de um banco, vamos ter um modelo similar para que o nosso governo digital esteja presente em alguns departamentos públicos nesses municípios. Nós estamos estudando que tecnologia nós vamos adotar para esses tótens, de tal forma que aquele cidadão, no lugar de ir para um local mais longe, ele possa ter mais próximo de sua casa o acesso ao governo digital. E, claro, todo departamento público, seja ele um departamento presente aqui em Teresina, ou em Parnaíba, ou em Corrente, ou em Cristalândia, enfim, ele passará, sim, pela transformação digital. Até porque os serviços, eles estarão presentes de forma digital. Então, vai depender do município. E isso passa também por acesso à internet, passa também por uma revisão da infraestrutura de rede dos departamentos públicos. Tudo isso está no nosso mapa de trabalho na ATI, a Agência de Tecnologia da Informação, que logo, logo, será a nossa empresa de tecnologia da informação. Tem muita coisa que já foi feita, o Piauí avançou bastante. O Piauí conectado é um caso de sucesso, de conectividade em todo o país. Hoje nós temos um backbone de fibra ótica passando por praticamente todos os municípios. Todo município piauiense hoje tem a chegada da fibra ótica do governo, permitindo que a gente tenha uma grande intranet e possa gerenciar aquilo que trafega dentro do poder público estadual. Mas, claro, como o governador tem dito, nós vamos avançar, não é? Para que a gente possa ter esse governo digital à disposição do cidadão. O objetivo é melhorar a vida do cidadão. A gente vai melhorar a vida do cidadão, modernizando os processos do governo e permitindo que esses processos estejam disponíveis para o cidadão de forma digital. Diretor, ano passado a gente acompanhou a instalação de um equipamento que eu considero, assim, pelo que eu vi, uma super CPU, né? Um data center, como o senhor fala. Como é que esse equipamento pode ajudar nesse processo de digitalização? E eu vi que ele é específico para a Secretaria de Educação, mas ele pode ser estendido também para outras pastas? Paula, esse equipamento, ele é realmente um equipamento muito importante. Por quê? Porque você, quando gerencia os dados do governo, você não pode ter esses dados instalados apenas em um local. Você precisa ter backup, você precisa ter segurança. Imagina um site do governo ser atacado. Se ele cair, derruba o governo. Imagina o governo digital operando todo em plataforma virtual e aquele site ficar indisponível. Derruba o governo todo, não é? Então, aí vai ter problema na arrecadação, vai ter problema nas escolas, problema no hospital, etc. Então, você precisa ter um sistema de redundância. Aquele data center da educação é um data center bastante moderno. Eu participei da concepção daquele data center e da instalação daquele data center. Ele hoje consegue atender muito bem a Secretaria Estadual de Educação e tem espaço suficiente para cooperar com a Agência de Tecnologia da Informação para que a gente possa manter a redundância dos sistemas do governo. Então, ele será muito importante nessa estratégia do governo digital. Só para você saber, nós temos hoje uma sala-cofre na ATI, que é o maior data center do governo do estado. Fica hoje na ATI, é uma sala-cofre de verdade, tem uma manutenção 24 por 7 nesse data center. Nós temos o data center agora da educação, que foi recentemente instalado, e temos o data center da Secretaria da Fazenda. Temos três data centers ali no centro administrativo e também tem o data center do Piauí conectado. Então, são quatro equipamentos como aquele que vão permitir que a gente possa ter redundância de armazenamento e de disponibilidade dos nossos serviços públicos para que a gente tenha o governo digital sempre online para o nosso cidadão. Vai haver expansão do Piauí digital? O Piauí digital, eu tenho a análise interna com a nossa equipe, se você for ver, todos esses data centers, eles estão instalados num raio muito próximo. Tudo ali no ambiente ali do centro administrativo. Para a gente ter mais segurança também, a ideia é que a gente possa ter um equipamento como esse fora daquele raio, ali tão próximo do centro administrativo, para a gente ter também um distanciamento, porque também é importante. Qualquer eventualidade de crise, você tem um equipamento distante ali do centro administrativo para também ter a redundância do serviço público instalado no equipamento, distancialmente da origem dos dados que é ali no centro administrativo. Então, a nossa ideia é que a gente possa ter mais um. Elevaldo. Agora, com esses investimentos, qual a fonte de recursos, a ATI tem dotação orçamentária para deflagrar esse processo, diretor? É, Elevaldo. A ATI, nesse momento, tem a dotação orçamentária para iniciar o trabalho. Com certeza, durante o ano e durante os próximos anos, nós vamos ter muito mais orçamento. A condição de empresa facilita a busca de recursos? Facilita. Sabe por que facilita? Porque a legislação que a empresa vai utilizar, a empresa vai virar uma estatal. Nós temos, por exemplo, a Petrobras é uma estatal. Então, nós vamos explorar a tecnologia por meio dessa estatal. Então, a empresa consegue fazer parcerias com outras empresas de forma muito mais facilitada. E a ideia é buscar sempre a melhor parceria para o governo. E as outras secretarias, no lugar dessas outras secretarias, buscarem tecnologia de forma diversa, sempre vão poder recorrer à empresa. Então, você consegue, dentro do próprio governo, é capitalizar a própria empresa também. Então, nós vamos ter, com certeza, a oportunidade de fazer a gestão da tecnologia do governo do Estado e vamos também, com toda certeza, apoiar os municípios. E por meio da empresa, fica muito mais fácil de você estabelecer essas parcerias com os municípios, apoiando o município piauiense, que hoje muitos deles têm dificuldade de ter uma plataforma tecnológica moderna. Então, eu acredito que a empresa vai ter muito mais agilidade para resolver os problemas e as demandas tecnológicas do Estado, vai colaborar com os municípios e é totalmente possível que a empresa possa, inclusive, vender serviço para o próprio cidadão. Bom, havia uma proposta por parte do governo em descentralizar também alguns serviços, criando núcleos com reunião de diversos órgãos em outros municípios fora de Teresina. É algo que já existe, mas fala-se também em expansão. Se tem condições estruturais, e eu pergunto em termos de fluxo de dados, para se colocar isso mais distante, mais ao sul do Piauí, por exemplo? Sim, a pandemia, inclusive, nos ajudou a usar muitas plataformas tecnológicas que nos permitiram ter descentralização física dos postos de trabalho, permitindo, inclusive, que a gente pudesse ficar em home office e pudesse funcionar em home office, inclusive. Então, é possível você hoje ter postos descentralizados do próprio governo, e cada unidade dessa vai ter acesso a toda a plataforma do governo digital. A tecnologia hoje, Tiago, ela está bastante avançada, e a gente precisa que isso esteja à disposição do governo do Piauí. O objetivo é esse, a gente ter processos modernos, ágeis, que a resposta do governo seja sempre rápida e adequada ao tempo que a nossa população exige, para que o cidadão fique tranquilo, tenha a sua vida mais confortável, tenha a escola próxima de sua casa, tenha saúde, tenha segurança, e a tecnologia dá para cooperar com todas as áreas. Eu quero agradecer ao diretor da ATI, Ellen Gera, pelas informações que trouxe ao Jornal do Piauí. Obrigado. Eu que agradeço, e tão logo a gente vai instalando esses módulos, nós vamos fazer questão de fazer essa boa comunicação ao cidadão e à cidadã piauiense.